Mas você tava falando que o canal é o que? Engraçado? Muito engraçado! Por que que é engraçado? Vai, eu quero ver você falar aqui agora! Fala aí! Não, 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 não! Ué? Não é engraçado? Ficou tímido? Não! Ficou tímido? 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 Obrigado. 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 Aerofoliozinho aqui do IGTI europeu. Certo ou não? E aí? Certo ou não? E aí, de boa, velho? De boa, senhor? Beleza? Bom demais. E aí, e a nave? Tá aí, ó. Você viu a modificação que já foi feita aí? Já aí, ó. Mudou pra caramba. Mudou, é. Tá com as rodinhas, Zayback. E aí? Dezoito. Rodinha, rodão, né? Curtiu ou não? Pô, ficou muito louco. É, é, é. Você tá puxando? Tá. Já tô filmando, já. Já tá filmando? Já. Fala aí o que a gente vai fazer aí. Agora a gente vai instalar o Aerofolio do Polo GTI ou GTS, né? É, é isso aí. Para os mais afins aí, ó. Vem aqui. Passar um primezinho, só para te mirar. Tranquilo, ó. Vamos esperar secar uns dez minutinhos. Aí sim, hein? E aí volta como? Com a segunda parte, então? A gente volta para a segunda parte. Fechou. Vou mostrar para a rapaziada como que vem embalado, então? Quem comprar, ele vai vir numa caixinha mais bonitinho. Certo. Colabora se foi vente então. Está bem embaladinho, ó. Aqui. Um pouquinho mais pra... Mas para a minha. E aí, foi ai? Foi. Então vamos apertar. Pode apertar. Foi Sim Da hora ou não? Da hora Certo ou não? Certo Não deu outra cara pro carro? Já dá, já, ó Olha aí, ó E aí, mano? Certo ou não? E aí? Beleza? Bom? Aí, instalando o aerofolhozinho Pronto, instalado Quem quiser, segue a gente lá, ó A gente consegue um monte de aerofono aí Aí sim Aí ficou top, hein? Top Fala aí, mostra aí o que que você fez Aí, rapaziada Deixei quase vazio o tanque Joguei o Titan Booster aqui Vim na estrada com o povo aí É diferente Funciona ou não? Funciona A dica valeu ou não? A dica valeu Obrigado Aí É nóis Valeu Voltando pra casa, rapaziada Peguinha com o Polo Mas ficou muito pra trás, né, rapaziada? Muito pra trás Ele tá vindo aí Deixa ele passar Vai, pedala Rapaziada, tem que andar aliviando É nóis É nóis Bom, rapaziada Então é isso Se você gostou Deixa seu like aí O rolezinho monstro pesado pra vocês Juntamos toda a rapaziada aí De Polo Colou 40 Polos no total E é isso aí É, rapaziada Eu queria falar pra vocês aí Que Se vocês quiserem aerofólio aí Do Polo GTI Eu vou tentar vender pra vocês É Vou fechar uma parceria aí Com o japonês aí Com o Hilton Que fornece O Os aerofólios E tentar disponibilizar pra vocês Então brevemente aí Se não tiver o link Na descrição do vídeo Me pedem aí, rapaziada Se vocês gostariam de comprar Que eu futuramente Edito e coloco Na descrição do vídeo Certo? Se você gostou Se você é novo no canal Seja muito bem-vindo Deixa seu like aí, rapaziada Compartilha bastante E é nóis Tamo junto Valeu É nóis